Olá pessoal, muito boa tarde, estamos aqui na Vila Madalena, galera, estamos com um amigo nosso, o Jamil, está com a CB1000 dele hoje Vamos dar um rolê aí nos bares, vamos lá para a Faria Lema, vamos fazer um rolê geral e vocês vão acompanhar tudo, ok? Apesar de não estar sol, aquele céu azulzão, galera, está calor pra caramba Os bares nem estão tão cheios assim, tem umas motinhos aqui, tem umas naves ali Mercedão Essa CB1000 é ali, né galera? Essa CB1000 é top Será que é a próxima do Morro? Será? Asfalto é muito ruim Oi? Asfalto é muito ruim Muito ruim, está muito ruim asfalto aqui, cara São Paulo está abandonado, né? Esse barulho é da onda, né? Você não gosta, né? Não, eu gosto do barulho, eu gosto de mecer na moto Tá certo Será que vai chover? Ah, cara, lá está noite Tomara que só a noite Olha o solzinho apareceu, está queimando o solzinho Você não está calor, né, mano? Não, eu gosto do barulho Nossa Agora não sai com a blusa, faz frio, né? E é isso aí, galera Vocês estão acompanhando tudo Facebook.com.br www.mumuneh6 Twitter, Instagram www.mumuneh6 Vamos virar aqui na Cardeal Descer aqui Almoçou? Também não Almoçou? Esse é cinco Já deu em montanha, não é bom? Foi Esse já veio, cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, galera. Top, top, top ACB, viu? Cuidado com essa viseira aberta, hein? Cuidado com essa viseira aberta. E por que não veio com ela hoje? E por que não veio com essa viseira aberta? É, tá tudo parado. Daqui a pouco vai ficar ainda aí a bateria. Eu preciso ligar o caminhão, cara. Eu preciso ligar o caminhão. Pode deixar, senão dá mais trabalho depois. E é isso aí, galera. O lezinho é despretencioso. Tem dois camaradas aí que gostam de andar de moto. Sem mais nada. Ah, dá, ó. Abriu. Sem não, se não vai chover, hein? Isso aí, não. E é isso aí, galera. Vamos cortar por aqui, vamos fazer outro vídeo. Forte abraço, valeu.